E aí, Clãs Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Night in the Woods, jogo de aventura para PC, Xbox One, Nintendo Switch, Playstation 4. A gente está jogando com um mod para PC que traduz aí para português, eu vou deixar na descrição, só funciona para computador, infelizmente. E vamos lá, fazer mais um dia aí na vida louca de Maia. Muito bem, acordamos mais de uma noite super tranquila, de pisar de Deus. E hoje, hoje a gente vai dar um rolo, né, com a nossa amiga jacaroa. No último episódio a gente começou a fazer uma investigação e separou aí outros amigos, quem vai fazer o que, quem vai nos ajudar, onde? Eu vou com ela no lugar favorito dela, que é o cemitério. A jacaroa gótica. Chegamos aí no Verde Chapa, vamos trocar uma ideia aí com ela. Oi, Bé. Oi, Maia. Tava aqui pensando em botar fogo na loja. Ah, da hora. Mas, tipo, isso não teria consequências? Podemos pegar o dinheiro de seguro e, tipo, parar de trabalhar. Mas e se te pegarem? Eu vi em um programa que quando pegava alguém fazendo isso, você queima a loja pra mim. Ah, da hora. Mas, tipo... Pulei o diálogo, droga. Não, você não tem motivo de fazer isso. Ninguém vai suspeitar, tá? Ela deve ter falado assim. Tipo, eu não seria suspeitar algo assim. Pelo visto o trabalho dá um saco, hein? Ah! Beleza, pode deixar comigo. Por favor, não faz isso. Então tá. Você não queria dar uma olhada no cemitério? Bem lembrado, vamos lá. O cemitério. Qual o nome do episódio do cemitério pro YouTube reduzir meu alcance ainda mais? Dá tudo certo. Bem funesto o cemitério. Quanto a neblina, no outono sempre tem uma neblina de tardezinha por causa do terreno. É assustador. Sei lá, acho assustador só que de um jeito bom. Eu fico triste por não ter neblina em outras épocas do ano. A maneira mais correta de andar é essa pulando sem parar. Olha, tá ali uma estátua. Ah, medonha também. Eu pensei que se eu tivesse tipo medo, sei lá. Quer dizer, eu tô, mas tanto faz. Então é só esperarmos aqui. Aham. E um fantasma vai aparecer. Isso não é idiota? Parece... Isso não. Acho que tá errado. Pode agir como se fosse algo idiota. Eu só que sou de acompanhante. Conhece alguma história de fantasma? Não de cabeça. Tá, então. O que te dá medo? Tipo, as coisas estão imensamente ferradas de um tempo pra cá e ninguém no poder parece dar a mínima. Ou então só piora as coisas de propósito. Procura maldade ou ganância. Nossa, mano. Para. Eu quis dizer tipo esqueletos ou sei lá. Ah tá, foi mal. Ok, ok, ok. Mas brincar de quem consegue botar mais medo na outra. Eu digo uma coisa assustadora e você tenta dizer outra mais ainda. Beleza. Você liga nessa. Um esqueleto. Um esqueleto do lado de fora da sua janela. Um cara normal do lado de fora da sua janela. E ele tá sorrindo. E ele é do banco. Ai, paro. E ele veio dizer que vão tomar sua casa. Que coisa mais deprê. E ele é um zumbi. Ah, bem melhor agora. Tio banqueiro zumbi. Todas as coisas que você tem medo são super sem graça. As coisas que mais dão medo na vida geralmente são super super sem graça. Pelo amor de Deus, Beatriz. O que a gente... O que era pra gente estar fazendo aqui mesmo? Fijando uma estátua, nem sei mais. Que idiotice. Vamos indo. Eu dei uma engasgada durante esse diálogo. Rapaz, não consegui ler. Vamos passear. Então. Eu vou ali visitar minha mãe. Ela tá ali embaixo. Ah, ok. Me dá um minutinho aqui. Relaxa, sem problemas. Eu sinto muito. Pelo que? Sua mãe e tal. Não precisa, acontece. Ok, ok. Vou dar uma olhada nos túmulos. Beleza. Tive umas aulas sobre como é morrer e morte. Quando não consegui vaga pras aulas sobre dinossauros na facul. É tipo uma das poucas coisas que eu sei de verdade. Legal, eu te encontro aqui depois. Vamos dar uma olhada nesses símbolos. Apesar fui visitar a final da mãe dela. Aqui a gente pode ir. Tá verificada nos túmulos? Rose, 95. Um túmulo normal. Não é demais. Dá pra ver o que era religioso. Quando eu assim, né? 95 anos. Caramba, quando ela nasceu. A coisa mais moderna que existia. Cavalos. Era só olhar pra fora pela janela. Que dava com um cara. Com um cavalo. E agora a gente tem tipo foto de cavalos na internet. Qualquer cavalo que possa imaginar. Ela viveu desde a época dos cavalos até dos cavalos rituais. Ela da volta. As ideias. Ela era da época dos cavalos. Vítima de gripe. 14 anos. Poxa vida. Viveu só 14 anos. Coitado da família. Agora eu fiquei triste. Será que tem mais alguns? Tá aí o homem da manutenção. Que não deve estar achando ruim. Já que a gente tá tirando as folhinhas. Brand Boy, sempre. Ah, que chique. Esse era Chique. Hum. Eu vou tentar adivinhar. Ele caiu de bike. Isso. Eu aposto que foi algo do tipo. Ele tava dando pra casa da namorada dele. Pra explorar que ela não se mudasse para longe. Ele fez uma curva perigosa rápido demais. E acabou muito do tempo. Essas últimas palavras. Sussurradas em meio a chuva. No meio do ar. Foram. Por favor, coloquem o amor da minha vida. Em meu túmulo. Caramba, viu. Quanto tempo leva uma visita. Olha a hora, Beatriz. Gente, tem mais o que fazer. Meu Deus, como eu sou babaca. É mesmo, viu. É muito babaca mesmo, velho. Não dá pra entender. Como ela tem tantos amigos. Sendo tão babaca. Pois faz parte. Vamos voltar aqui. Parar com ela. Oi. Hum, como foi? Normal. Ela ainda tá lá. Você tava preocupada que... Sabe das cartelas aparecendo pra cidade? Não? A gente vem tendo problema com as cartelas. Se abriu no chão da cidade. Teve uma na sua rua esses dias. Eu vi os caras trabalhando lá da sua casa. Enfim, minha mãe foi enterrada em um lugar bem baixo. Não tínhamos dinheiro para covas lá de cima. Então eu fiquei preocupada. Você tá preocupada que a terra simplesmente abra? Que parque de cratera tá difícil de entender. A gente tá no cemitério. Eles não deviam fazer cemitérios em lugares onde isso pode acontecer. Pois é, não deviam construir cemitérios em lugares onde enchentes podem acontecer. Mas aqui estamos nós. Ok, pronta? Sabe, quando eu tava lá embaixo, acho que eu ouvi a música vindo lá de cima na colina. E tipo, vozes. Nossa, que bizarro. É, vai saber o que tem pra lá. Vamos investigar. Você vem? Ah sim, claro. Isso é um pessoal funesto. Vamos lá. Aqui gente, por algum motivo que passou. Tá meio esquisito isso. Tá meio esquisito. Na frente de um portão, nós decidimos quem passa e quem fica. Tá bom então. Responda essas perguntas verdadeiramente. Que poderão adentrar no reino dos mortos. Tá, tá, que seja. Pergunta logo. Primeira pergunta. Vocês já chegaram a fazer aquilo? Fazer aquilo? Fazer aquilo? Fazer aquilo? Isso mesmo. Quais são os que vocês têm? Responda. Sim. E foi fantástico. Verdade? Não, eu tô mentindo na cara dura. Tá. E você? Já. Como assim? Quando? No final do segundo ano de ser um médico. Sério? Como é que eu nunca soube disso? Foi na época que você não falava mais comigo. Com quem? Com quem foi? Ah, você não vai conhecer. Foi um acampamento de matemática. Acampamento de matemática? O que é um acampamento de matemática? Um lugar onde você vai pra fazer coisas de matemática. De acampamento. E pelo jeito. Nem foi bom. Mas a matemática foi das melhores. Sem graça. Próxima pergunta. Nossa, então tá. Descreva o seu encontro dos sonhos. Cada pergunta, Bias. Vocês não querem perguntar algo mais gostador, não? Encontro dos sonhos. Tá bom. Ah, seria com alguém alto e estiloso. Ele teria que ser inteligente, gostar de música boa. E aí a gente iria pro cinema. Que tédio. E você? Lutar livre. Tipo, vocês iam lutado. Ou assistir lutar livre. Poderíamos lutar. Não ligo se fosse eu vou morrer. Mas eles teriam que viver em mim. Tipo, ah. Porque eu não quero nunca namorar alguém. Que não seja ela. Então você lutaria com essa pessoa? Sim, ela sim. Ele ou ela seria super forte e legal. E a gente iria lutar até ficarem suados e ensanguentados. E aí a gente iria lidar no chão. Encontrar segredos do outro. Até que seria fofo. Talvez. O que vocês querem agora? Próxima pergunta. Qual é a experiência mais vergonhosa da sua vida? E? Só levar na boa. Respondam. Uma vez eu perdi na vida da sala. Só isso. Estava esperando mais do que. Tá. Esse foi péssimo. Só a vida agora. Ah, putz. Escreveu um ensino médio. Uma vez no ensino médio eu fui no baile com um menino chamado Cole. Ah, nossa. Eu sempre quis ouvir essa história. E foi bem intenso. Eu tive que usar vestido. E eu não sabia dançar valsa. E ele era bem gentil e tal. E eu... beijar ele. E de algum jeito eu fiz tudo errado. Ele começou a sangrar. Você mordeu ele? Como é possível ferrar um beijo tanto assim? Eu não sei. Mas ele tava sangrando bastante. Então eu corri com ele pro banheiro. Pegar papel higiênico. Comecei a enxergar papel na boca dele. Eu acho que exagerei. Ele começou a engasgar. E se debater. E eu tava mastigando um batalhão de jujubas. Onde eu roubei das mesas. Roubei elas da mesa. E escondi no meu vestido. Então eu tava tentando engolir umas mil jujubas. E uma delas ficou presa na minha garganta. Tadinho do Cole. Tava tudo jogado no chão do banheiro. E eu tentando fazer pressão. Ah, pra mim mesmo. Tentar tirar a valsa da garganta. E deu certo. Mas acabei vomitando em cima dele. Porém me parando com um morto. Isso é incrível. E nesse momento alguém entrou. E viu Cole desnorteado. Ensanguentado. E eu vomitando na pia. Aí eu tirei todo o papel da boca do Cole. E por algum motivo. Eu tento descargar eles. Aí a privada entupiu. E espalhou água no túmulo. Aí eu peguei o Cole. E puxei ele pra fora no banheiro. Nós descobertos de bombe, sangue e água de privada. Aí ele saiu correndo. E foi embora. E ele era minha carona. E como você voltou pra casa? Lembra do Josh. Que foi de trator pro baile. Ele dirigiu lentamente até a minha casa. E os carros atrás buzinando. Porque o bicho era lerdo. E eu de frente pra ele. Na garupa do tator chorando. Que nem uma condenada. É. Isso foi traumatizante. Mas eu. Eu ter pesadelos com isso. Toda semana. Eu vou ter pesadelos com isso. A gente pode passar agora. Pode. Ninguém vai esperar isso. Você ficou. Você ficou cara a cara com o primeiro momento da sua vida. Pode passar com consciência livre. Consciência livre. É. Na real. Tá. Deixa a gente passar logo. O poder de passar esteve nas suas mãos desde o princípio. O que? Isso é sério? Pode ir. Desgraça. O primeiro é suas pirralhas. Hahaha. O senhor de matar. Você estava morto agora. Só esquece. Vamos logo. Isso foi bom. Isso foi bom. A historinha muito bem. Bem feitinha. Então. Fantasmas. Fantasmas? Tipo. Eu não sei se eu acredito ou não. Mas. Sabe quando você disse que estava vendo fantasmas na minha noite? Quer dizer. Eu ainda não acho que não sejam só sonhos. Só porque são só sonhos. Tá. Essa é a sua opinião. Mas. Tipo. Você alguma vez viu a minha mãe? Não. Quer dizer. Não dá pra saber direito. Eu não acho que os fantasmas eram tipo pessoas. Tipo. Eles não são fantasmas do jeito que a gente pensa. Então. Pra. Ecos. Ecos de coisas que aconteceram com pessoas que passaram por aqui. Ah. Olha. Nenhum deles. Daqueles lugares parecem ser muito divertidos. A mãe era foda pra caramba. Foda demais pra estar naqueles lugares. Ah. Obrigado por tentar me consombrar. Tô fazendo o melhor Beatriz. Tá. Enfim. A má notícia é que a gente está donkada pra foda. Daquele portão ligante. Ah. Pra que fazer um portão? Eu precisamos no meio do cemitério. Pra manter gente como você do outro lado. E pedir que você provavelmente vá fazer. Hum. Concordo. É um mistério. Eu aqui não vou escalar. Vai que é a tua. Minha? Você é bom com esse tipo de coisa. Força. Eu tenho tudo mais. Aff. Eu sempre tenho que fazer tudo. Não faz mais se. Eu sou só um motorista. Tá. Fica aí de boa. Agora eu já volto. Tá. Eu tenho que dar aqui os pulos. Deixa eu ficar aí. A água em cima do portal. Tomara que ninguém tenha visto isso. Senão eu já estou até vendo a multa. Acho que você não tem ninguém aqui atrás. Tá ficando tarde. Aham. De nada aliás. Tá vendo? Falei que você era bom nisso. Minhas costas estão me matando. Tá. E agora. Eu vou procurar o túmulo dos epicarets. Se ele não aparecer. Eu vou bater no túmulo dele até que ele apareça. Eu te pedi destruir patrimônio público pra ele. Tá bom que seja. Vamos embora. Ele já destruiu. Já destruiu um portão. Você que falou pra destruir. Vai ser esse aqui do meio. Joe Shade. É ele. Até aqui está toda molhada. Eita nojento. E agora o que a gente faz? Ah. Acho que a gente pode dar uma olhada. Pra ver se a gente encontra fantasma. Ah. Pare com isso. Não precisa dizer nada. De boa. Maia. Eu vim aqui por causa por você. Desculpa. Seu tom de voz foi mirone. Tom abandonado. Obrigado. Bom. É ali. Deixou algum fantasma aí? Não, B. Você saberia. Tenho certeza. Ok. Encontrei umas paradas velhas. Que tipo de paradas velhas? Túmulos? Impressionante. Eu vou ter que investigar todos. Esse túmulo é para um cavalo, eu acho. Acho que eu não quero enterrar um cavalo no cemiteiro de pessoas. Imagina o tamanho do caixão de cavalo. Imagina só. Que idiotice. Que idiotice. O que você está esperando? Alguma coisa? Mas foi só isso, idiota. Ele nem pulou do túmulo nem nada. E isso? Isso que você estava esperando? Que idiotice. Eu vou quebrar a cadeira. Epa. Epa cara, peraí. Pode acordar o Zé Careta. Quebrou o túmulo do cara. Quebrou o túmulo do cara. Quebrou o túmulo do caixão. Com o corpo avandrecendo. Ele já está lá faz um tempão. Não deve estar mais acontecendo. Meu Deus mãe. A gente não vai fazer isso. Não está nem um pouquinho curioso? Beleza, bora abrir. Abre você. Vou ficar aqui. Ok. Ok. Vou contar até 3. Tá. 1, 2, 3. É uma confiança. Eu estou tremendo. Vamos lá ver. Assustando a caveira. O que foi? Acho que é errado. Quem sabe. Nós somos detetives. Não somos não. Estamos mais para... Vândalos criminosos. Ou ladras de túmulo ou outro tipo. Pode ser também. Somos muitas coisas nesse exato momento. O que foi? Tem alguém ali atrás olhando para a gente. Aí não. Eu não sei para onde ele foi. Mas tipo. Deu para ver ele no canto do meu olho. Será que? Não sei. Mas a gente tem que ir agora. Pode ser fantasma? Não. A gente tem que ir agora. Tá, tá, tá. Já entendi. Corre, corre, corre. Olha. Regalo o olho. É aquele cara lá mesmo que a gente viu. Sequestrando um guri jogando de fire. Nem um pouco estranho, hein. Estranho? Não. Foi estranho. Foi um crime. Você viu o fantasma? Ele estava lá. Você sabe que ele é um fantasma macho. Tá, que seja. Mas ele está lá. Mas você deveria ser coveiro ou algo do tipo. Tenta ver quem estava vandalizando o cemitério dele. Como você sabe o que é um coveiro macho? Ah, dá um tempo. Ah, eu vi a droga do fantasma. A gente viu alguém. Pessoas normais costumam visitar o cemitério, sabia? Ah, que seja. Vamos logo antes que a polícia chegue. Crimes. Fizemos mais crimes. O Greg ia gostar. A gente já foi pra casa. Significa que o dia acabou. E agora a gente vai ter um sonho muito legalzinho. Dormir? Sim. Antes de encerrar esse jogo, a gente vai fazer a gameplay de joguinho lá do contador dela. Beleza. Mas hoje o sonho parece um pouco diferente. A gente está um pouco mais lento que o normal e não tem os postos pra acordar os músicos. Olha uma banda aí. São umas colinas com umas explosões atrás. Olha. 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 Bem esquisito mesmo. Bem esquisito mesmo. E aí? E aí? Gatão. Gatão. Olá. Você fala? Sim. Por algum motivo você é o primeiro neste lugar com quem eu pensei em falar. Você é Deus? Não. Ah. Então. Segundo anos atrás, pequenas criaturas estão vindo. Estão perguntando se sou Deus. Eu pergunto a elas o que é Deus. Então elas me dizem. E eu não sou este Deus. Este Deus não existe. Bom. Mas aí eu acho que entra a fé. Eu acho. Pequenas criaturas me explicam a fé. E a pouca em o início. E eu estou aqui então. E eu estou aqui agora. E não há como Deus ter existido. Então. O que que eu estou fazendo aqui? Monstrosidade. Não. Quer dizer. O que eu estou fazendo aqui? O que é você? O que são os outros animais gigantes? Eu estou vendo fantasmas? Eu vi tipo pedaços do mundo. Acho que eu estava num tem. Só que era tipo uma cidade. É tudo tão... Não sei mais. Tá bom. Uma besta caminha pelas dunas. E salta em direção aos céus. E agora ela abre uma fenda. E agora ela se foi. E agora você está aqui. Fala meio esquisito. Uma fenda? Com seus cascos ela abre uma fenda. Pequenas criaturas flutam em rãs. E arrastam consigo lugares e ecos de vida. E me perguntam sobre Deus. Ah, minha cabeça. Para ele uma coisa pequena criatura. Você está nadando cada vez mais longe nas águas do mar. E do outro lado a criaturas cegas e terríveis. E eu as mostro a você agora. São os carrapatos? Ai! Meu Deus, meu Deus. Elas são cegas, mas podem vê-la. E sabem que você está caminhando. Depois disso você não retornará. Estou subindo. Para fechar os céus. Fechar os céus? Sim. Tá. Direi-lhe outra coisa. Há um buraco no centro de tudo que cresce redutível. Entre as estrelas posso vê-lo. Ele está vindo. E você não escapará. E o universo está te esquecendo. O universo está sem esquecer. E não há nada para ser lembrado. Nem mesmo as criaturas do outro lado. E agora resta somente o buraco. Então, as coisas não têm nenhum sentido? Essa pergunta é indigna de respostas. Mas em minha casa e meus amigos. Cedo eles morrem. Cedo apodrecem. Você é feito de átomos. Seus átomos não se importam se você existe. Seus átomos são apenas monstruosidade. Então, por que eu estou aqui, caramba? Por que eu escolhido para ver tudo isso? Qual é o objetivo? É que na criatura você não é escolhida. Não há ninguém para escolher você. Não existe objetivo. Não nos veremos novamente. O universo está te esquecendo. E sua lembrança persiste comigo. Mas não por que me importo. O início é pouco. O fim é instante. Não há tempo para esquecer. Antes que tudo seja esquecido. Adiós, pequena criatura. Que conversinha esquisita. Acabou. Mais um dia. Na vida de Maí. A gente ainda tem dois lugares para serem investigados. Dois mais episódios pela frente. Talvez vai ter uma conclusão. Não sei. Se termina mais em dois episódios a sério. Vamos acordar. Se você gostaram de mais um dia na vida de Maí. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente joga jogos indianos. Detroit Bunny. Recomendações. Ganhamos um artigo. A gente ainda tem um comentário. Para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. De fim de semana. De fim de semana. Tchau. Tchau.